Eu tenho muitos problemas, eu sei Tenho medo no coração De lado vendo você vazar Bato na sua porta, não podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez chega mais de uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Você sabe, ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta